No ar, Jornal Eldorado. Oferecimento, Altran Tintas e Construções. É festa, é um show de cores pra você. Olá amigos da Band, amigos da Rádio ITFM, estamos chegando para mais uma edição do nosso Rádio Jornal Eldorado. Aqui pelo nosso canal 6, canal 35 e também pela ITA. Hoje é uma sexta-feira, é o final de semana que chega, já dia 11 de junho. Eu quero cumprimentar cada um de vocês, aonde quer que esteja. Obrigado pela sua audiência. Olha, os nossos telefones estão aí na tela pra você acompanhar conosco. Você vai acompanhando no 99123 1588. Também no nosso Facebook, você assiste a nossa programação. Inclusive, após a apresentação, você pode acompanhar através do Facebook TV Eldorado em Taituba. E pra nós é um privilégio estarmos sempre juntos com você. Vamos agora falar dos assuntos de hoje. Buraco no bairro Floresta tem causado transtorno aos moradores. A Senza leva vacinação à população da zona rural. Você vai ver ainda que a vacinação de professores do ensino médio começa hoje. Você vai ver nessa edição ainda que um jovem morre após ser baleado pela polícia militar aqui em Taituba. Está começando a partir de agora o nosso Rádio Jornal Eldorado, de sexta-feira. O Clique Fácil já é sinônimo de internet com qualidade e muita facilidade. E agora disponibiliza a tecnologia CDN, uma rede de distribuição de conteúdo que torna seu acesso ao Google, Facebook e Netflix muito mais rápido. Ligue ou envie uma mensagem para Clique Fácil 991-23-6987 ou 981-17-3200. Mais uma vantagem Clique Fácil. Mais fácil, mais rápido pra você. Mega Promoção Semana das Cores na Pé-Quente Materiais de Construção. De 3 a 12 de junho, são 10 dias para você aproveitar a Semana das Cores na Pé-Quente Materiais de Construção. De 3 a 12 de junho, com descontos de 30% em todas as tintas. Tinta fosca, acrílico, semibrilho, esmalte e tintas para fiso. Tudo com 30% de desconto. É só na Semana das Cores, de 3 a 12 de junho. Você não pode perder. Pé-Quente Materiais de Construção. Construindo com você. Na 13ª rua, esquina com a Lauro Sodré. Bela... Muito bem, estamos de volta. Já sou eu, né? Estou esperando começar não sei o que aqui. Deixa eu cumprimentar mais uma vez vocês que estão aí participando com a gente. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Está em casa, está no carro, está no trabalho. É bom saber que vocês estão ligados com a gente. Através do rádio, em todas as comunidades, vocês que nos acompanham. Hoje eu recebi aqui a visita do pessoal lá do Novo Horizonte, que não perde um jornal nosso. Obrigado lá, nosso amigo Zé, né? Zé, obrigado. Vizinho Zé Filho. Alô, Zé Filho. Um abraço para você, para toda a família aí, presidente da comunidade. Deixa eu falar agora que os buracos na 13ª rua do bairro Floresta têm causado transtornos aos moradores e também aos condutores daquela região. Olha, a situação da 11ª rua incomoda os moradores aqui do trecho, principalmente por conta desse desnível da rua. Condutores de veículo que trafegam nesta parte aqui encontram dificuldade porque uma vala acabou se formando e, com isso, o bolsão de lama acabou concentrando aqui muita água e foram colocadas pedras para justamente tentar nivelar, mas, com o passar do tempo, a pedra acabou sendo um empecilho na passagem de veículos porque a pedra acaba batendo no fundo dos carros. E a situação vai se agravando à medida que a Secretaria de Infraestrutura e Obras do município não toma qualquer tipo de providência para recuperar o trecho. A gente observa que é um grande desnível. Aqui, do outro lado aqui, era uma rua com asfalto. E, com as chuvas que caiu durante o período do inverno, isso aqui acabou escavando, uma vez que essa parte aqui, onde nós estamos, ela não recebeu o asfalto. Com a chuva que acabou lavando, foi escavando e hoje a gente observa um desnível de quase um palmo e dificulta, de certo modo, a passagem de veículos. Carros pequenos são os que sofrem mais aqui nesta área. E, sem contar também, a questão da água servida, que acaba vindo para cá e os moradores também acabam abrindo aqui para ver se essa água que é da chuva que fica empossada, ela pode ter um destino, saia daí, porque a situação aqui tende a piorar cada vez mais. Aí fica a dica para a Secretaria de Infraestrutura e Obras do município fazer esse reparo, visto que os moradores e também, principalmente, os condutores de veículos que não conhecem o trecho, correm o risco de bater os seus carros. Isso tudo é emoção porque nós estamos nos preparando aqui para chamar para vocês, o Tapajós de Prêmio que está chegando. O Tapajós de Prêmio desse domingo, meu gente, inclusive, vai valer a sua participação já a partir de agora, vocês podem mandar a sua mensagem. Nós vamos sortear duas cartelas do Tapajós de Prêmio de domingo, que é uma edição especial para o Dia dos Namorados. Confere só a premiação. Especial Namorados Tapajós de Prêmios. Dia 13 tem 5 mil no primeiro, Honda Bis no segundo, Fiat Mobi no terceiro. E no quarto prêmio tem um Fiat Toro zero quilômetro. Edição dupla chance, só 20 reais. E ainda tem 20 prêmios de mil reais nos giros. Especial Namorados Tapajós de Prêmios. Tem 5 mil reais no primeiro, Moto Honda Bis no segundo, um Fiat Mobi no terceiro prêmio e um Fiat Toro zero quilômetro no quarto prêmio. No giro premiado tem 20 prêmios de mil reais cada. Tapajós de Prêmios. Edição dupla chance, só 20 reais. Compre já o seu. Boa sorte, gente. Boa sorte mesmo. Estou torcendo por você e por mim também, porque eu também, é claro, já comprei a minha cartela. Boa sorte para nós aí. Se você quer trabalhar com Tapajós de Prêmio, é o telefone aí. Telefone 9. Quer mais, Pitoco? 99227-7676. É o telefone do Tapajós de Prêmio para você participar e arriscar a sua sorte. Então, domingo tem sorteio de todos esses prêmios, mas daqui a pouquinho vou sortear duas cartelas aqui dentro da nossa programação. E vou sortear também, daqui a pouquinho, quero inclusive chamar o nosso VT aí, vou sortear daqui a pouquinho, uma carga de gás, gente, de 13 quilos da Norte Gás. Está gostoso demais, minha amiga, e bem mais fácil e agora mais barato comprar gás com a Norte Gás. Provoção de inauguração da Norte Gás Itaituba. Na troca do gás, que está no valor de 100 reais, você ganha de brinde uma Coca-Cola 2 litros gelada. E tem mais, na troca de gás na portaria da empresa, você só paga 95 reais, mais Coca-Cola 2 litros gelada. Para revendedores, donos de restaurantes e lanchonetes, preços especiais. E ainda tem sorteio de uma recarga de gás por semana, aqui no Jornal Eldorado. 99181-2003 ou 98101-3239. Na primeira rua do quilômetro 5, próxima rodovia transamazônica. Norte Gás rende muito mais. Boa sorte para você. Daqui a pouquinho tem o sorteio da Norte Gás. Gente, o governador do Amazonas, Wilson Lima, não compareceu à CPI. É claro, ele havia pedido aí uma autorização para não estar presente, e o STF autorizou, e por isso ele não foi à CPI da Covid. Há quase dois meses, Wilson Lima foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por suspeita de corrupção na compra de respiradores. Por isso, a ministra do STF, Rosa Weber, autorizou que o governador do Amazonas não comparecesse à CPI para não se incriminar. A comissão já esperava o resultado e disse que vai recorrer. Sem o depoimento, os senadores votaram requerimentos de convocação e quebra de sigilos, o que inaugurou a nova fase dos trabalhos. De novo, a sessão foi tumultuada. O governista Marcos Rogério criticou o que definiu como medidas extremas. Teve briga. Se tem alguém que está perdendo aqui, é o Brasil. O Brasil está perdendo o quê? O Brasil está perdendo com esse espetáculo danteiro. Olha aqui quem perdeu. 490 mil vidas. Olha aqui quem perdeu. 480 mil vidas. Vossas Excelências trabalham nessa comissão como se fossem justiceiros. Querem cobrir. Sejam investigadores. Querem cobrir. Depois da confusão, a CPI aprovou a quebra de sigilos telefônicos e de mensagens por aplicativos dos ex-ministros da Saúde, Eduardo Pazuello, e das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, além de mais 17 pessoas ligadas ao governo, como a secretária do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, e do assessor internacional, Felipe Martins. Também estão na lista o empresário Carlos Wizard e o virologista Paulo Zanotto, apontados como integrantes de um suposto gabinete paralelo organizado para orientar o presidente Bolsonaro sobre a pandemia. Os senadores aprovaram ainda o levantamento de dados de quatro empresas. Com os registros, a CPI quer saber se houve negligência do governo, principalmente na compra de vacinas. Ninguém sabe até onde essa confusão, essa discussão aí. Eles tratam de assuntos que realmente são sérios, estão descobrindo aí alguma coisa, mas, na verdade, quem poderia fazer esse trabalho muito melhor, bem feito, deveria ser a Polícia Federal do que parlamentar, ficar nessa discussão que a gente vê todo dia aí, amassando o bolo, né, gente? Olha, sábado agora, vamos se comemorar a data mais romântica do ano, Dia dos Namorados. Mesmo com a pandemia, a expectativa é alcançar o objetivo de vendas de cada comerciante. Joias, perfumes, roupas, calçados, pelúcias e tantas outras opções. É muito comum, nesta data, a troca de presentes especiais entre namorados. Para aqueles que ainda não sabem o que vai comprar para a pessoa amada, quisemos ouvir as pessoas para saber os presentes mais comuns que elas gostariam de ganhar. Toda mulher gosta de ganhar sapato, bolsa, entendeu? Eu, somente, como eu trabalho na loja, eu vejo a procura também das mulheres com bolsa, sapato, rasteiro, então, mulher gosta de calçado também, né? Cara, em questão de material, materialidade, para mim seria de perfeito uma bolsa. Eu amo bolsa, sou apaixonada por bolsa. Sapatinho de luxo, sapatilhas, sandálias, são ótimos presentes para dar para a sua namorada, sua esposa, sua companheira. Outra opção para tornar esta data ainda mais especial é o jantar a dois. O jantar romântico é uma excelente opção para você dar de presente para a sua amada, para o seu amado, para o seu namorado, né? Colocar alguns sentimentos mais aflorados, então, é uma das opções que a gente pode presentear, sim, os nossos amores. Demonstrar todo o sentimento que tem pela pessoa amada. Tem, tem. Eu acho que todos os cinco sentidos dá para a gente despertar nesse dia 12 tranquilamente. Em outros países, o Dia dos Namorados é comemorado dia 14 de fevereiro, dia de São Valentim. Por isso, conhece-se como Valentine's Day. Aqui no Brasil, a data de 12 de junho se dá por conta de véspera do dia 13, dia de Santo Antônio, conhecido como Santo Casamenteiro, mas, principalmente, por uma questão comercial. No ano passado, a pandemia e o horário reduzido fizeram as vendas no comércio despencarem nesta data. Agora, com o novo horário de abertura das lojas, a expectativa de que as vendas sejam melhores. Dia dos Namorados, ele sempre aquece o mercado, então a gente sempre se prepara com promoções, com mercadorias de novidades na loja, sempre se preparando com o que é melhor do mercado para receber bem o cliente aqui na nossa empresa. Segundo a estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o Dia dos Namorados deve movimentar no comércio brasileiro cerca de R$ 1,65 bilhão, já descontada a inflação. A cifra representa uma alta de 2,5% em volume de vendas em relação a igual período do ano passado. Segundo esse lojista, nesta data mais romântica do ano, a maioria das pessoas já sabem o que escolher para presentear a pessoa amada. Nessa época é bem variado, são camisetas masculinas, sandálias, roupas femininas, perfumes, que é uma ótima opção, relógios, é o que a gente mais vende nessa época. Boa sorte para todos os namorados. E aí, você já decidiu-se o que você vai dar de presente para o seu namorado ou para a sua namorada? Pitoco, o que você vai dar de presente para o seu namorado ou para a sua namorada? Depois você vê, né? Então tá bom. Gente, a Pé Quente está com a promoção incrível para o Dia dos Namorados agora, viu? É a mega promoção de tabuleiro. Já começou ontem e são calçados, calçados e calçados. Dias 10, 11 e 12 tem desconto de até 70%. Confere aí no VT para você ver que realmente é uma promoção que está todo mundo comprando na Pé Quente lá da São José, viu? Vai presentear no Dia dos Namorados? Não compre nada agora. Aguarde a mega promoção da Pé Quente Calçados da São José. É isso mesmo. A mega promoção de tabuleiros da Pé Quente Calçados da São José é nos dias 10, 11 e 12 de junho com descontos de até 70%. Aproveite para presentear quem você ama comprando na mega promoção de Dia dos Namorados nos dias 10, 11 e 12 de junho. Promoção válida somente para Pé Quente Calçados da São José. O pessoal da televisão já esteve lá diz que a promoção está chique, viu gente? Cada calçado lindo, lindo. Tem gente que está indo comprar um, compra dois, três, né? Mas sempre economizando. E olha, mesmo com a queda estima-se que a safra pode apresentar pontuações recordes este ano segundo dados que foram feitos pelo próprio Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A produção brasileira de grãos, cereais e leguminosas deve render uma safra recorde de 262,8 milhões de toneladas em 2021. Apesar do resultado apresentar a segunda queda consecutiva na estimativa mensal o volume representa aumento de 3,4% em relação à safra do ano passado que alcançou 254,1 milhões de toneladas. É o que revela a estimativa de maio do levantamento sistemático da produção agrícola divulgada ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A queda na comparação com a estimativa de abril foi de 0,6% ou 1,7 milhão de toneladas. Segundo o IBGE a retração ocorreu por causa do atraso na colheita da soja que levou à redução da janela de plantio do milho além da baixa ocorrência de chuvas em estados produtores como Paraná e Mato Grosso. A área total a ser colhida teve alta de 3,9% em relação ao ano passado e chegou a 68 milhões de hectares. Na comparação com abril a estimativa da área a ser recolhida cresceu 119,7 mil hectares o que representa acréscimo de 0,2%. O Instituto ressalta que a segunda safra do milho representa 73,9% da produção total desse grão e a estimativa da produção para essa safra caiu 4,4% em relação a abril 3,4 milhões de toneladas a menos a queda em relação a produção de maio de 2020 é de 4,3% somadas as duas safras de milho deve chegar a 99,2 milhões de toneladas o que é 3,2% a menos do que a estimativa de abril na comparação anual a produção total deve ser 13,9% menor mesmo com os aumentos de 6% na área plantada e de 6,2% na área a ser colhida a soja principal cultura do país deve ter uma safra recorde este ano com 132,9 milhões de toneladas um aumento de 9,4% frente ao ano passado na comparação com abril o aumento da estimativa é de 0,7% de acordo com o IBGE o crescimento se deve ao preço do grão no mercado internacional que está vantajoso para o produtor brasileiro já a estimativa para a produção do arroz também cresceu um aumento de 12,4% na comparação com abril e deve chegar a 11,4 milhões de toneladas para o instituto a produção é suficiente para abastecer o mercado interno depois da alta do preço visto em 2020 devido ao aumento do consumo interno e ao crescimento das exportações em 2021 a produção do arroz deve ficar 2,8% acima do ano passado beneficiado pela seca no sul que facilita a colheita olha essa pequena queda que teve na expectativa de safra foi por conta das chuvas que atrasaram um pouco inclusive a safrinha chegou a atrasar ela está acontecendo no Mato Grosso nesse exato momento mas mesmo assim vai ser bem maior do que foi o ano passado e com isso o próprio frete teve um aumento em torno de 17% e você sabe para onde vai grande parte desses produtos passam por aqui os portos de Itaituba é isso mesmo e aí a gente volta a bater naquela tecla o que nós estamos ganhando com isso produtor do Mato Grosso estão assim com as burras cheias de dinheiro mala cheia de dinheiro vendendo máquina comprando carro novo e nós aqui estamos fazendo o que? temos que começar a reivindicar o que é nosso e pelo menos uma ponte essa discussão foi aberta ninguém até agora fez ela prosseguir o delegado Conrado que é vereador disse que está hoje em Brasília tentando discutir com parlamentares federais e ir até o Ministério discutir essa situação mas se não tiver os parlamentares federais da frente não caminha infelizmente nós não temos quem brigue por nós aqui vamos para o intervalo daqui a pouquinho a gente vai falar da cença que está levando a vacinação para a população da zona rural promoção de inauguração da Norte Gás Itaituba na troca do gás que está no valor de cem reais você ganha de brinde uma Coca-Cola dois litros gelada e tem mais na troca de gás na portaria da empresa você só paga noventa e cinco reais mais Coca-Cola dois litros gelada para revendedores donos de restaurantes e lanchonetes preços especiais e ainda tem sorteio de uma recarga de gás por semana aqui no Jornal Eldorado 99181-2003 ou 98101-3239 na primeira rua do quilômetro 5 próxima rodovia transamazônica Norte Gás rende muito mais vai presentear no dia dos namorados não compre nada agora aguarde a mega promoção da Pequete Calçados da São José é isso mesmo a mega promoção de tabuleiros da Pequete Calçados da São José é nos dias 10, 11 e 12 de junho com descontos de até 70% aproveite para presentear quem você ama comprando na mega promoção de dia dos namorados nos dias 10, 11 e 12 de junho promoção válida somente para Pequete Calçados da São José ano novo vida nova e o seu supermercado H. Rodrigues lança uma promoção que é um estouro para participar é muito fácil realizando suas compras você ganha cupom preenche e sendo sorteado estoura balões com prêmios valiosos toda semana toda semana sábado e domingo portanto seja mais um cliente feliz e premiado através do supermercado H. Rodrigues crescendo com Itaituba e valorizando você H. Rodrigues Supermercado Travessa Transgalego com 4ª Rua Liberdade o que já era bom ficou ainda melhor Pharma Life está investindo em mais qualidade variedade de produtos medicamentos e preço baixo para sua clientela tem recarga em chip para todas as operadoras produtos infantis perfumaria completa aceita seu cartão de crédito cartão virtual do auxílio emergencial e o cartão Brasil Card que tem até 40 dias para pagar aproveite promoção de fraldas todos os dias Pharma Life Travessa São José com a 26ª Rua Ideal Peças e Motores a loja ideal para você garimpeiro conta com a mais qualificada equipe de colaboradores e disponibiliza peças e equipamentos para garimpo soldas e ferramentas em geral temos motosserras motobombas motores MWM búfalo e Iama bateria Moura lubrificantes graxas botas de todos os estilos vancotes e burro preto para dragas temos ótimos preços excelência em qualidade e o melhor atendimento Ideal Peças e Motores aqui o cliente é a nossa prioridade Rodovia Transamazônica com a 17ª Rua Vamos continuando aqui da nossa sexta-feira você está ligando daqui a pouquinho tem um sorteio das cartelas para o Tapajós de Prêmio tem um sorteio também de uma carga de gás lá da Norte Gás que está aí vivendo momentos de inauguração ainda para você comprar o seu gás muito mais barato eu tenho um WhatsApp já no jeito meu amigo vamos trazer o telespectador participando com a gente já que ele tem aí os seus pedidos tem as suas sugestões tem as suas reclamações também mas é claro tem também os seus elogios e a gente traz para você coloca na tela o WhatsApp telespectador participando com a gente Haroldo manda um alô para o pessoal do Paraná Mirim Dona Maria do Bom Jardim com as suas filhas esse vídeo aí meu amigo Olá meu amigo Haroldo olha nós estamos aqui com a equipe aqui no residencial Piracanã as pessoas reclamam que as bueiras entope e dá aquele problema mas deixa eu te mostrar aqui essa situação a gente vai já até notificar as pessoas olha como é que eles fazem aqui ó jogam areia né joga terra brita tudo no meio da rua e aí a chuva dá acaba dando esse problema como você pode observar aqui ó o tanto de de material que tem aqui no meio da rua aí isso aqui tudo proporciona para o entopimento de bueira você sabe que aqui no bairro tem já é precária as condições aqui de 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 escoação de água aí os moradores ainda fazem isso você pode observar olha aqui também ó brita areia tudo isso acaba acontecendo isso aqui que eu vou lhe mostrar agora olha a bueira como é que tá aqui ó bueira que a morador reclamou veja como é que tá aqui ó olha aí ó olha aí aqui na rádio entupindo essa daí ó olha olha tem mais vídeos chegando esse vídeo aí o secretário o coordenador de limpezas do município e a gente quer agradecer viu Hélio pela sua boa vontade pela sua percepção de ir lá e resolver os problemas a gente vê aí que vocês têm ido e resolvido a situação né parabéns e realmente a população tem que colaborar tem gente que não tá nem aí ele acha que se ele tirar o lixo de dentro da casa dele e jogar no meio da rua é um problema que é dos outros esse problema é seu você tem que resolver o seu problema o lixo que você produz quem tem que dar destino a ele é você né você não pode jogar esse lixo no meio da rua e jogar terra no meio da rua gente não é permitido tá bom dia manda um alô pro pessoal do Paraná Merim né dona Maria tá aí a Denise tá na sintonia com a gente também obrigado pela audiência Arudo quero fazer uma alerta aí as pessoas né a empresa que alugam containers pois os mesmos não tem nenhuma faixa refletiva ficam no escuro quando se dá conta tá em cima não dá pra ver pode causar um acidente grave o Eduardo tá mandando isso aqui pra gente olha Eduardo deixa eu falar uma coisa pra você aqui eu já consegui comentar isso aqui uma vez é obrigatório é obrigatório que esses containers tenham essa faixa refletiva mas infelizmente a fiscalização nossa aqui não faz por onde não corre atrás e de preferência que eles não coloquem no meio da rua né gente ah mas eu vou colocar como se fosse um carro estacionado tudo bem é permitido isso mas ele acaba tirando o estacionamento de alguém dessas ruas nossas que são tão ruins pra estacionar né coloque aí no outro local mas quando for tenham a sinalização é obrigatório mas nós não temos fiscalização infelizmente essa é a grande verdade tá mas tem colocado aí viu Eduardo não é permitido quero participar do sorteio da cartela deixa eu ver o que mais estou acompanhando o jornal aqui em Miritituba alucinei de estar na sintonia estão participando do sorteio também o Tiago Pereira Vale do Tapajós tem mais ouvinte participando aí diga aí meu amigo Oi bom dia eu quero participar do sorteio das cartelas meu nome é Maria Helena mora aqui na 29ª Maria Helena escreve aí minha amiga escreve aí coloca seu nome senão o pessoal não coloca você viu boa tarde quero participar do sorteio do gás deixa eu ver quem mais meu nobre Haroldo deixa eu ver quem mais aí Pitoco vamos embora vamos trabalhar meu amigo bom dia meu nobre Haroldo estou lá embaixo já Pitoco aí ó precisam vir fazer aqui uma reportagem na avenida universitária que dá acesso ao quilômetro 5 no Madalena está horrível são verdadeiras crateras que estão se abrindo no asfalto cortando a via e ninguém faz nada por nós pedimos uma revitalização urgente por parte da Seminfra em nossa via o Evaldo está fazendo a sua reclamação bom dia a Francivalda está participando com a gente também está ligada no jornal deixa eu ver o pessoal do sorteio vai automaticamente deixa eu ver quem mais que bom dia gostaria de participar do sorteio quem está mandando aí o João Araújo está mandando um áudio para mim diga aí João Aroldo eu assisto esse programa e vejo a situação quando tem um buraco na cidade todo mundo cobra e nós moramos aqui na nossa estrada vicinal Aroldo é há seis anos andou uma máquina da prefeitura que é seis anos daí para cá nunca mais a gente vai cobra pede na outra semana vai na outra semana vai e essa semana nunca chegou até hoje nós estamos esperando a gente vai atrás o prefeito já autorizou para os pessoal vir para fazer essa estrada e nunca apareceram é a situação do povo hoje como é que se encontra no município de Itaituba Comunidade São Lucas obrigado viu João João deixa eu falar uma verdade para você que o prefeito autorizou mas não mandou esse pessoal tem que parar de mentir para as pessoas de enganar as pessoas está autorizado está autorizado mas não vai que autorização é essa então na verdade a prefeitura não tem um plano de governo para melhorar as estradas do interior não faz uma recuperação como deveria ser feito e é o que você diz a sua não é exclusividade mas é uma triste realidade seis anos sem ver uma máquina nessa linha nessa comunidade aí lá na região do quilômetro 30 é uma pena gente com a pandemia da covid a Secretaria de Saúde tem intensificado a oferta de atendimentos também a população na zona rural ao mesmo tempo em que a vacinação contra a covid-19 avança na sede do município a Secretaria de Saúde também tem intensificado a vacinação na zona rural na semana passada foi a vez da comunidade de Paranamiri receber a equipe da CENSA um trabalho que se tornou cada vez mais frequente depois da pandemia quando a orientação foi pelo isolamento social a Secretaria de Saúde ela tem um planejamento estratégico que nesse período que assolou através da pandemia onde fez com que as pessoas não saíssem de casa para buscar atendimento a Secretaria de Saúde teve a ideia de promover esses atendimentos se vocês não podem vir até nós a nossa metodologia de que a gente vá até vocês levando todos os serviços hora existente na Secretaria de Saúde Na ação desenvolvida pela Secretaria de Saúde além da vacinação contra a Covid-19 para o público da faixa etária estipulada pela CENSA também foram ofertados serviços de saúde bucal vacinação contra a gripe em crianças e testes rápidos da Covid-19 atendimento médico atendimento médico individualizado contra a Covid-19 atendimentos odontológicos medicações protocolo de medicações contra a Covid-19 coleta de PCCU e principalmente a vacinação da influenza e a vacinação contra a Covid-19 Nesse sábado dia 12 as equipes da Secretaria de Saúde estarão na comunidade de Jacundá onde serão disponibilizados uma série de serviços entre eles a vacinação contra a gripe a realização de testes rápidos para a Covid e a vacinação contra a Covid-19 Dentre todos os serviços os que estão ativos são a vacinação contra a influenza e a vacinação perdão contra a Covid-19 aplicando o plano estadual de vacinação as comunidades ribeirinhas público geral de 18 anos mais as comunidades não ribeirinhas 58 anos público geral mais Até que vir a gente está indo para o interior o pessoal estava se perguntando quando é que nós vamos ser vacinados quando é que o pessoal vem por aqui Deixa eu falar para vocês do supermercado Milhome hora de economia hora de você comprar produtos de primeira qualidade 34 anos de sucesso e não é à toa que eles sempre prezam pela qualidade o segredo de tudo isso é oferecer para você consumidor sempre os melhores produtos vocês são de frutas e verduras super selecionados com o maior carinho o açougue um verdadeiro padrão de qualidade um rigoroso padrão de qualidade e nas sessões tem ampla oferta de mercadorias alimentação higiene pessoal utilidades e também ferramentas e você pode ainda pagar com o seu cartão de crédito tá uma passadinha lá no Milhomem você vai ver como é fácil e gostoso de comprar e você encontra o que precisa promoção tem cerveja Heineck Long Neck no valor de 36 reais a caixa a unidade está apenas 6 reais aproveite viu é a Heineck né gente supermercado Milhomem na 4ª rua esquina com a Lauro Sodré no bairro Bela Vista deixa agora eu falar pra você que num evento no Palácio do Planalto o presidente da república informou que pediu ao ministro da saúde uma análise a possibilidade de limitar o uso de máscaras frequentemente o presidente abre mão da máscara quando participa de eventos públicos com aglomeração em fevereiro Bolsonaro chegou a citar dados de uma pesquisa na Alemanha que segundo ele mostrava que as máscaras eram prejudiciais às crianças os cientistas reagiram em favor da proteção facial que é considerada fundamental para evitar a transmissão do coronavírus além do distanciamento social o próprio ministro da saúde que é médico defende o equipamento as recomendações sanitárias elas estão postas cabe a todos aderir a essas recomendações mas se depender do presidente a proteção será obrigatória apenas para parte dos brasileiros num evento no Palácio do Planalto Bolsonaro informou que pediu ao ministério da saúde que analise a possibilidade de limitar o uso da máscara acabei de conversar com o tal de Queiroga não sei se vocês sabem quem é nosso ministro da saúde e ele vai ultimar um parecer visando a desobrigar o uso de máscara por parte daqueles que estejam vacinados ou que já foram contaminados esse símbolo que obviamente tem a sua utilidade para quem está infectado o ministro confirmou o pedido o presidente acompanha o cenário internacional vê que em outros países onde a campanha de vacinação já avançou as pessoas já estão flexibilizando o uso das máscara o presidente pediu que fizesse um estudo para avaliar a situação aqui no Brasil ou vamos atender essa demanda do presidente Bolsonaro a diferença para outros países está na campanha de vacinação nos Estados Unidos por exemplo a máscara foi dispensada depois que mais da metade da população adulta já estava vacinada com a primeira dose e 29% completamente protegida aqui no Brasil o ritmo ainda é lento com uma dose cerca de 25% da população com as duas doses 11% infectologistas estão preocupados o principal motivo é o fato de uma pessoa mesmo vacinada ainda poder transmitir o vírus pela boca e nariz o uso de máscara é consenso no mundo científico embora a vacina previna formas graves e internações ela não necessariamente vai prevenir infecções e que essas pessoas transmitam o vírus outro alerta dos especialistas é para a gravidade da pandemia no Brasil com um patamar ainda alto de mortes enquanto a gente tiver alta transmissão o uso de máscara em ambiente aberto ou fechado tem indicação eu prefiro continuar usando a minha máscara e olha que eu já me vacinei viu gente tomei a minha vacina essa semana estou me sentindo bem graças a Deus mas eu vou continuar usando a minha máscara tomara que você também nos locais públicos quando você tiver o ar livre como no caso de caminhada por exemplo eu não uso a máscara quando estou caminhando mas eu estou no ar livre num espaço que é permitido agora se você tiver dentro de um mercado dentro de um outro comércio numa reunião por exemplo é bom que você use se puder a sua máscara vamos falar agora do imunizante produzido no Brasil pelo Instituto Butantan que está quase saindo olha só foi autorizado dar início a sua fase de teste em pessoas em humanos ao todo serão 6 mil voluntários que vão receber a vacina do Butanvac depois de meses sendo analisados os documentos e à espera de suas conclusões a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou que a pesquisa clínica da vacina contra a Covid-19 produzida pelo Instituto Butantan seja realizada em humanos a Butanvac é a primeira vacina contra a Covid-19 produzida no Brasil e não necessita de importação de matéria-prima o imunizante já foi testado em animais e estava aguardando autorização para a realização dos testes em humanos nessa primeira fase de testes a Butanvac será aplicada em fases chamadas de 1 e 2 e divididas em 3 etapas ao todo estão previstos cerca de 6 mil voluntários com 18 anos ou mais na primeira fase o estudo irá envolver cerca de 400 voluntários Anvisa explicou ainda que a vacina será aplicada em duas doses durante um intervalo de 28 dias entre a primeira e a segunda dose do imunizante o estudo será realizado no Hospital das Clínicas e no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto espera-se que um total de 18 milhões de doses estejam prontas ainda este mês e mais 40 milhões até o fim do ano tomara que venha né gente tomara que chegue porque aí imuniza todo mundo logo de uma vez e nós vamos virar essa página porque essa Covid judiou do mundo não é do Brasil não ela judiou foi do mundo tem países aí que perderam vidas vidas e vidas que não tem a mesma estrutura que a nossa a nossa não é a melhor estrutura do mundo mas também não é a pior você já ligou você já mandou a sua mensagem 99123 1588 você participa daqui a pouquinho do sorteio das cartelas e também da Norte Gás uma carga de gás para você a Norte Gás que está inaugurando essa semana gente o Estado do Pará recebeu mais um lote de vacinas do Ministério da Saúde no total já são mais de 3 milhões de doses recebidas na última quarta-feira o Pará recebeu mais uma remessa de vacinas contra a Covid-19 esse foi o trigésimo envio feito pelo governo federal com 207 mil e 500 doses da vacina extrazênica com mais esse lote de vacinas disponibilizadas pelo Ministério da Saúde o Estado já contabiliza mais de 3 milhões 636 mil doses recebidas para imunizar a população seguindo o calendário vacinal da Secretaria de Saúde Pública do Estado ainda na quarta-feira a CESPA organizou a logística para a distribuição das doses para o interior e a região metropolitana de Belém a distribuição inicia nesta sexta-feira segundo a CESPA na última terça-feira o governador do Estado Eldebarbalho anunciou em suas redes sociais que até o final do mês de setembro toda a população adulta paraense a partir dos 18 anos de idade deverá ser vacinada com a primeira dose da vacina contra a Covid-19 O Estado do Pará tem conseguido caminhar também legal nessa vacinação deslanchou no início o Pará ficou aí durante muito tempo como o último em números de vacinação agora deu aquela caminhada tranquila vamos ver os números como é que estão os números no município e os números também no nosso no nosso Estado do Pará vamos saber aí dos números agora em Taituba confirmados 11.199 nós tivemos mais um óbito viu gente nós estamos com 19 internações se vocês observarem está diminuindo os números de internações isso é verídico tá não é números mentirosos não agora o número de óbitos estamos aí 314 mais um óbito que nós tivemos nas últimas 24 horas vamos agora para o Estado do Pará saber como é que está acontecendo 530 mil casos 530.248 estão em análise 136 e nós estamos com óbitos 14.864 conforme informações da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Pará vamos para o intervalo daqui a pouquinho nós vamos falar de vacinação de professores nós vamos falar também daqui a pouco do homem que recebeu tiros da polícia e acabou morrendo eu vim aqui na Ângelo Promotora rapaz o impresso é o mais fácil sabe por quê? é tudo digital eu fiz o meu impresso pelo celular sem sair de casa só com a minha foto digital o negócio já saiu o dinheirinho vou te dar a dica certa Ângelo Promotora aqui seu dinheiro sai em 24 horas faça sua simulação agora mesmo via WhatsApp ou Ligue Anjos Promotora Especial Namorados Tapajós de Prêmios Dia 13 tem 5 mil no primeiro Honda Bis no segundo Fiat Mobi no terceiro e no quarto prêmio tem um Fiat Toro zero quilômetro edição dupla chance só 20 reais e ainda tem 20 prêmios de mil reais nos giros Especial Namorados Tapajós de Prêmios tem 5 mil reais no primeiro Moto Honda Bis no segundo um Fiat Mobi no terceiro prêmio e um Fiat Toro zero quilômetro no quarto prêmio no giro premiado tem 20 prêmios de mil reais cada tapajós de prêmios edição dupla chance só 20 reais compre já o seu o supermercado Milhomem é líder em qualidade há mais de 34 anos em Itaituba o segredo de tanto tempo de sucesso é oferecer a você consumidor sempre os melhores produtos em nossa sessão de frutas e verduras tudo selecionado com muito carinho e no nosso açougue seguimos um padrão rigoroso de qualidade nas sessões você tem amplas opções de mercadorias de alimentação higiene pessoal e utilidades o nosso segredo é ser líder em qualidade supermercado Milhomem na quarta rua esquina com Lauro Sodré A Ideal Máquinas é a loja mais completa em peças para escavadeiras dispondo de material rodante ITR dentes embuchamentos motor de deslocamento bombas hidráulicas coroas de giro lubrificantes filtros e peças em geral venha nos fazer uma visita amigo garimpeiro estamos localizados na rodovia transamazônica quilômetro 3 em frente a 36ª rua número para contato 992 15 463 muito bem estamos de volta aqui eu quero trazer uma notícia agora de barreiras que barreiras ultimamente a gente tem trazido aqui algumas notícias ruins estou doido para trazer uma notícia boa para barreiras mas nós tivemos recentemente lá aqueles assassinatos aquele assassinato e algumas pessoas que foram esfaqueadas e dessa vez agora um acidente que ocorreu ontem à tarde ali em barreiras um menino de 13 anos saiu para caçar com uma arma de fogo ele caiu num buraco a arma disparou e acidentalmente acertou nele mesmo então ele veio a falecer causando aí uma grande dor para os familiares e uma complicação porque ele de menor estava com uma arma de fogo e o ato foi registrado na delegacia de polícia aí a família desse jovem dessa criança as nossas condolências tem um whatsapp eu quero trazer porque o telespectador tem espaço aqui hoje tem sorteio de cartelas hoje tem sorteio de putijão de gás bom dia Haroldo estou ligado aqui quero concorrer ao sorteio da cartela ao Helvis lá do Jardim das Araras está na sintonia o que o telespectador diz aí meu amigo bom dia Haroldo sou Evandro Bench aqui do Palha eu quero participar do sorteio da cartela estou muito precisando dessa turma bom dia bom dia Haroldo eu gostaria de participar da promoção da cartela do Tapajó de Prêmio e do Valigás também estamos ligados aqui no Jornal da Cidade aqui no no Bairro da Paz sempre nós estamos ligados todo dia um abraço um abraço para vocês aí do Bairro da Paz tá bom Haroldo bom dia sou Carlos Alberto mando um alô para o pessoal os moradores do Bairro Campo Belo obrigado hein gente pessoal do Campo Belo ouvinte de vocês e quero participar do sorteio da cartela Sapajós de Prêmio meu nome é Domingos Maciel Lima da 20ª Rua 980 um bom dia para todos moro aqui no Bairro Bom Remédio bom dia Haroldo quero participar do sorteio recarga de gás Josi estou ligado aqui no Melhor Jornal de Itaituba fiz uma reclamação do bueiro da quadra 5 Vale do Piracanã estão limpando beleza agora falta os moradores pararem de jogar água para a rua ou se jogar limpe pera aí rapaz pera aí calma você está nervoso volta aí um pouquinho limpe a frente das suas casas mas falta muito para arrumar nossas ruas que estão em situação assinada a Mari a Mari está agradecendo aí a limpeza que foi feita no bueiro né Mari obrigado viu minha amiga sou Ranilson Rodrigues da Costa moro no Beco das Flores número 318 lá no Bom Jardim quero participar do sorteio Haroldo estamos ligados aqui no Espetinho Figueira da dona Ercília na 13ª Rua do Bela Vista a Kátia também está participando com a gente né Kátia diga aí minha amiga bom dia Haroldo aqui é a Kátia Pinheiro presidente do residencial Vale Piracanã estou vendo toda essa situação que está passando a respeito do residencial eu como representante do bairro corro atrás dessas situações mas infelizmente tem alguns moradores que não entendem o que a gente faz o que a gente pede mas é esse o que o nosso diretor de urbanismo está falando é totalmente a realidade do assunto mas falta de pedir falta de a consideração que ele não alguns moradores não tem comigo a respeito de eu falar a respeito dessas situações para não jogar o lixo no meio da rua para limpar a sua frente mas nenhum tem a consideração comigo é uma pena né Kátia é uma pena a pessoa só vai parar de jogar lixo na frente das casas quando forem notificadas e quando se notifica tem uma multa viu gente e aí no caso pode-se fazer a cobrança inclusive pelo IPTU do local onde você mora Pedro Conceição está na participação com a gente aqui também está participando do sorteio valeu Pedro bom dia quero participar do sorteio a Joaelma da décima sexta pessoal lá do quilômetro 21 também todos os dias ligado no jornal quer participar também do sorteio tem mais ouvinte participando conosco aí ó bom dia Haroldo eu sou a Francisca aqui do quilômetro 21 estou ligada todos os dias no jornal é dourado e gostaria de participar do sorteio das cartelas e do gás também né Haroldo tá certo tá valendo boa tarde eu me chamo João Felipe deixa eu ver quem mais aqui quero participar do sorteio do botijão os carroceiros e ciclistas também tem que respeitar o sinal de trânsito o que mais se vê em Taituba são condutores não obedecendo os sinais mas os ciclistas e os carroceiros parece que não existe sinal e existe né gente existe a lei de trânsito vale para carroceiro vale para ciclista viu ciclista que anda na contramão se ele bater ou for receber uma pancada de um carro ele vai estar na contramão o problema é dele viu tem que ter sinal de trânsito para eles também eles acham que não mas tem inclusive carroceiros né gente ontem mesmo eu estava indo para casa e de repente veio um carroceiro na contramão e do outro lado vinha cheio de carro eu parei e fiquei esperando ele e ele me esperando ficamos nós dois um olhando para a cara do outro ali tem mais áudio aí diga aí meu amigo bom dia estou ligada aqui no seu canal Stephanie meu nome é Stephanie tá bom quero participar do sorteio deixa eu ver o que mais tem só mais umas imagens aí pessoal mandando para a gente obrigado pela audiência de vocês vamos continuar eu quero falar agora gente da vacinação para os professores amém chegou professores do ensino médio começou hoje a imunização está sendo realizada no auditório da secretaria de educação pois é Haroldo como já se aguardava a vacinação para os profissionais do ensino médio para essa sexta-feira de fato foi confirmada hoje pela manhã começou essa vacinação dos professores do ensino médio a expectativa é que boa parte já seja imunizado vai levar em consideração que também um quantitativo de servidores do estado também estão inseridos no trabalho também na rede municipal de ensino essa vacinação começou no dia de hoje seguindo um planejamento da própria secretaria de estado de saúde pública do Pará situação que a gente conversa agora com o diretor da 12ª unidade regional de ensino no município de Itaituba o professor Ribamar professor a expectativa é muito grande por conta desse retorno já a partir de agosto e isso começa a partir dessa vacinação que começa a receber os profissionais da educação no ensino médio com certeza até porque todos estavam muito ansiosos para receber essa primeira dose da vacina contra a covid-19 graças a Deus o governo do estado tem cumprido com seu papel então o governo disponibilizou essa vacina para o município através da prefeitura e da secretaria municipal de saúde através do secretaria Max está sendo feito todo o planejamento de modo que todos os profissionais da educação do ensino médio daqui da sede Itaituba já estão sendo vacinados e com isso fica a expectativa de um retorno de aulas presencial para agosto isso vai depender muito de termos da segunda dose e também da questão do bandeiramento em nosso estado essa inclusive que é uma das principais preocupações é fazer esse acompanhamento a questão do bandeiramento que se mantida nessa situação de hoje muito provavelmente em agosto as aulas já possam ser retomadas é isso mesmo porque hoje nós estamos com o bandeiramento amarelo quando você tem um bandeiramento amarelo você tem pouca possibilidade de contágio mas tudo vai depender de uma avaliação epidemiológica porque nós temos hoje uma avaliação mas isso não quer dizer que em julho vai ser essa mesmo ou que em agosto vai ser essa mesmo se manter essa mesma avaliação epidemiológica com o bandeiramento amarelo existe sim uma grande possibilidade de retornarmos com a aula presencial a partir do segundo semestre que bom né gente parabéns parabéns aos professores que estão recebendo as vacinas parabéns à saúde também que está vacinando os nossos educadores a operação verde Brasil que atua na região amazônica já tem contado com diversas apreensões e fiscalizações para conter o desmatamento ilegal que é um dos maiores nos últimos anos ao longo dos meses diversas operações estão sendo realizadas para combater o desmatamento ilegal na Amazônia por meio disso a nova fase da operação verde Brasil iniciada no dia 11 de maio já realizou 134 mil ações de fiscalização entre apreensões impensões atuações de infração e ações de combate a incêndios ao todo as multas já ultrapassaram o valor de 1 bilhão de reais a ação é uma parceria dos órgãos de segurança pública da Amazônia e das agências ambientais cumprida pelo Conselho Nacional da Amazônia Legal e coordenado pelo Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia nas apreensões que tem sido satisfatória em torno desses quatro meses de atuação se comparado com o objetivo inicial teve apreensão de 800 toneladas de minério mais de 29 mil metros cúbicos de madeira retirada ilegalmente 848 embarcações envolvidas no transporte ilegal de madeira e 680 maquinários entre tratores máquinas de serraria e aeronave rapaz se a gente for colocar na ponta da caneta aqui ó marcar certinho o que foi destruído de maquinários apreendido de aeronaves apreensão de carros de ouro e outros minérios você já parou para pensar o quanto isso dá em volumes monetários em dinheiro é uma quantia bastante relevante né gente vamos chamar o pessoal da Outrantitas os nossos repórteres da Outrantitas vai trazer para nós informações que ela tem para essa semana vem chegando o verão o recado que eu tenho para dar hoje é para você que tem sua piscina ou melhor está pensando em construir aquela piscina dos sonhos aqui na Outrantitas acaba de chegar lindos revestimentos você vai encontrar revestimento para a piscina nas cores azul mar verde água branco gelo azul céu e azul cobalto além dos revestimentos que acabaram de chegar aqui na loja Outrantitas você também vai encontrar produtos para facilitar a limpeza e a manutenção da sua piscina esse calorzão em uma piscina vai bem né gente água bem tratada pouco cloro para não danificar inclusive os cabelos né meninas a mulherada não gosta daquele cloro no cabelo de jeito nenhum olha um jovem suspeito de estar roubando bicicleta de profissional de saúde foi preso por policiais militares na delegacia de polícia a motocicleta roubada de uma profissional de saúde na quarta-feira no distrito de Miritituba foi recuperada pela polícia militar na tarde desta quinta-feira a moto estava em uma residência no bairro da Liberdade o veículo foi encontrado em posse deste jovem que foi detido e apresentado na seccional da polícia civil assim como a motocicleta informada de que a moto havia sido encontrada a proprietária do veículo compareceu à unidade da polícia civil em entrevista a profissional de saúde disse que voltava do trabalho quando foi abordada por duas pessoas que anunciaram o assalto e exigiram que ela entregasse a motocicleta eu voltava para a casa do trabalho de Miritituba que eu trabalho do outro lado e na hora que eu abri o portão para colocar a moto para dentro eu fui abordada por dois elementos que pediu a moto e assinou o assalto fazendo a imensão que estava tirando um revólver da virilha quantas pessoas eram? duas a vítima que não quis ser identificada disse que apesar de não reconhecer o rosto do jovem como a pessoa que o abordou as características são muito semelhantes a uma das pessoas que participou do assalto porque lá eu sou muito conhecida e eu mandei as fotos da moto para lá e o pessoal começaram a divulgar você reconhece a pessoa que foi apresentada? mais ou menos as características desse rapaz é rapaziada não brinca aqui em Itaituba eu não sei se parou mas tinha aqui uma dupla que andava assaltando também as pessoas que estavam trafegando com suas motos principalmente mulheres eram abordadas encostadas levavam sua moto bolsa e de vez em quando um calabouco ainda que loucura vamos para o intervalo nós vamos voltar daqui a pouquinho fazendo o sorteio tanto do botijão quanto das cartelas e vamos falar de um jovem que morre após ser paliado por um policial militar 30 30 30% de desconto Altran Tintas e Construções aqui você tem 30% de desconto confira tubo soldável de 20 milímetros com 30% de desconto treliça de 6 metros e de 12 metros com 30% de desconto tubo soldável de 25 milímetros com 30% de desconto pisos 45x45 você tem 30% de desconto Altran Tintas e Construções comercial dinâmico tem novidade para você Olá cliente dinâmico agora você pode contar com o nosso cartão da loja um cartão que você tem até 40 dias para pagar sem nenhum acréscimo é muito fácil adquirir o seu basta trazer seus documentos pessoais e comprovante de endereço apenas 5 minutos você já sai com seu carrinho cheio procure nossos atendentes cartão dinâmico muito mais facilidade para você na Travessa João Pessoa com 6ª Rua Cidade Baixa diz que entrega 3518-0964 Mega Saldão da 3G Celulares tudo mais barato e toda loja com preço de atacado confira a 01 de 995 por 850 a 51 de 2050 por 1980 a 71 de 2350 por 2100 LG K8 mais de 750 por 699,90 LG K22 mais de 1100 por 950 e tem mais carregadores e fones de ouvido a partir de 10 reais 3G Celulares na Travessa João Pessoa com 18ª Rua agora sim você vai navegar com mais tranquilidade a Zé Japonês Náutico e Concessionária Yamaha e Ideia são peças originais e mecânicos especializados a Zé Japonês também vende consórcio Yamaha para facilitar a aquisição da sua moto seu motor de popa ou seu quadriciclo venha para a Zé Japonês Náutico conheça nossos planos de financiamento e navegue com a tranquilidade de quem entende adquira cabos de manete e hélices de todos os tamanhos na promoção de fim de ano na 13 de maio próxima Avenida Belém combustível para o seu carro sua moto com a melhor qualidade da cidade você vai encontrar nos postos São Mateus tanques e bombas novas atendimento personalizado e sempre com os preços mais baixos da região na hora de abastecer com qualidade e a garantia de um bom combustível venha para os postos São Mateus em Itaituba na Transamazônica quilômetro zero no centro da cidade e outro na orla próximo da balsa em Moraes de Almeida na BR-163 postos São Mateus tradição e confiança de quem já conhece o melhor Muito bem estamos de volta aqui no nosso Rádio Jornal Eldorado pela Band TV Eldorado Canal 6 e Canal 35 e também pela Rádio ITFM Fala em Canal 6 está no ar aí o analógico Pitoco? Ah tá tá sim é que o analógico a gente está funcionando mas só na hora dos jornais da programação local na verdade aos poucos vão se desligando daqui a pouco não está mais no mar viu até porque nós já temos a permissão para estar funcionando somente no digital e no Brasil inteiro todas as emissoras que trabalham o analógico vão estar desligando os seus transmissores então quem não tem ainda um aparelho para você transformar o seu sinal em digital para a sua televisão você procure logo providenciar porque então daqui a pouquinho a sua televisão não vai pegar mais nada a não ser que você coloque aí um sinal de parabólica e aquele sinal que não tenha lá essa qualidade que você tem hoje na sua casa oferecido pelas emissoras que já estão operando no sistema digital tem muita gente participando do sorteio? é mundão trabalhador da construção civil precisou ser socorrido pelo corpo de bombeiros após cair de uma escada quando ele estava atuando numa obra ali no bairro Bela Vista o pedreiro Anísio Colares da Silva trabalhava neste prédio em construção localizado aos fundos do ginásio de esportes quando se acidentou segundo testemunhas o pedreiro estava no alto desta escada quando a escada acabou quebrando sem fazer o uso de equipamento de segurança necessários nesse tipo de serviço na construção civil o pedreiro de 48 anos acabou caindo de uma altura superior a 3 metros no chão o trabalhador recebeu os atendimentos dos socorristas dos bombeiros e em seguida foi levado para o hospital regional do Tapajós ao chegar no local a gente detectou que ele veio a cair de uma escada uma altura de mais ou menos 3 metros e o corpo da pessoa veio ter encontro de um choque ao solo nós fizemos a verificação a análise da vítima em busca de alguma fratura alguma alguma deformidade no corpo a gente não constatou a olho nu e nem através de toque então a mesma ela foi imobilizada e nós levamos até o hospital regional para uma avaliação mais precisa segundo dados do observatório digital de saúde e segurança do trabalho entre 2012 e 2018 no Brasil aconteceram cerca de 4,4 milhões de acidentes de trabalho desses 97 mil foram na construção civil ainda dos 31,9 mil acidentes com óbitos 2,666 foram no setor da construção de acordo com o militar dos bombeiros muitos acidentes ocorrem porque os trabalhadores não fazem o uso de EPIs e os responsáveis pelas obras não cobram a utilização dos equipamentos ainda segundo o militar falta a fiscalização dos órgãos competentes a gente quer alertar aí as pessoas que estão trabalhando nas obras aqui em Taituba construtoras a gente sabe que não só as construtoras mas tem pessoas que acabam fazendo uma reforma em suas casas ou até construindo algum tipo de edificação no terreno na busca de querer alugar e a gente vê pessoas trabalhando sem nenhum tipo de equipamento de segurança ainda mais se tratando na área de altura essa questão dos acidentes em altura está se tornando muito rotineiro e hoje nós nunca tivemos uma vítima fatal a gente sabe que esses trabalhadores eles estão contando um pouco com a sorte então a gente vem apelar aqui para os trabalhadores para as empresas que trabalham nessa área para os setores de fiscalização tanto federal municipal e estadual que venha fazer um trabalho com que fiscalize que essas pessoas elas possam ter mais segurança no ambiente de trabalho para que não venha acontecer um acidente e que a gente não venha ter o desprazer de atender e essa vítima vinha a óbito Cadê o nosso Ministério do Trabalho hein? Cadê o pessoal do CREA que poderia estar fazendo essa fiscalização nessas obras e muitas obras clandestinas inclusive sem projeto sem nada está tudo a Deus dará aí né? Pessoal pelo amor de Deus né? Vamos fazer o uso do cargo mas vamos fazer a função do cargo também né? Olha Operação Energos desarticula membros de associação criminosa que desviou milhões de reais da companhia elétrica que opera nos estados do Pará e também do Maranhão Após um ano de investigação a Polícia Civil do Pará especializada em crimes cibernéticos conseguiu prender três pessoas que integrava uma quadrilha que agia em crimes de falsificação de documentos estelionato e invasão de dispositivos de informática o principal alvo da quadrilha era uma empresa de distribuição de energia elétrica nos estados do Pará e do Maranhão segundo a polícia os hackers invadiram a plataforma digital da companhia elétrica e hackear os dados cadastrais dos usuários e sem saber do esquema os consumidores da companhia efetuavam o pagamento que tinha como destino a conta de pessoas utilizadas como laranja sem a conta paga de forma efetiva os consumidores tinham fornecimento interrompido causando grandes prejuízos econômicos a prisão dos suspeitos de integrar a quadrilha ocorreu durante a operação Energos os agentes da polícia civil realizaram buscas em Santos São Vicente Praia Grande e Guarujá todas as cidades no estado de São Paulo uma das pessoas presas na operação dava aula em uma escola quando os policiais chegaram segundo a polícia os prejuízos com o golpe está avaliado em 1 milhão e 200 mil reais as investigações continuam para identificar outros integrantes da quadrilha só tem mala por aí rapaz estou olhando aqui a quantidade de pessoas que participam do sorteio graças a Deus quanta gente isso é bom demais obrigado pela participação de cada um de vocês o pessoal da produção já está trabalhando o sorteio daqui a pouquinho vou trazer o número dos sorteados de hoje contemplado com duas cartelas do Tapajós de Prêmio e também da nossa carga de gastos o que tinha que ser atendido hoje já foi daqui a pouquinho o sorteio vamos falar agora de um jovem que sofria de transtornos mental e atacou um policial militar com uma foice ele morreu no hospital regional do Tapajós após ter sido baleado a situação realmente muito lamentável foi essa que ocorreu no dia de ontem por volta das 16 horas uma equipe do SAMU foi acionada até a segunda rua do bairro Maria Madalena com a quarta travessa a informação é de que o jovem Renan Renivan de Sousa Costa estava em surto esse jovem já tem um histórico de agressão uma pessoa bastante agressiva inclusive com já vindas aqui para o hospital municipal de Itaituba e as vezes que ele teve por aqui ele geralmente causou um certo tumulto pela agressividade chegou até a agredir os servidores enfermeiros aqui na unidade de saúde pelo menos esse foi o relato e no dia de ontem a equipe do SAMU foi acionada até o bairro Maria Madalena porque o Renan estaria em surto novamente só que dessa vez a equipe foi acompanhada do corpo de bombeiros e também da polícia militar em um determinado momento o Renan Renivan de Sousa estava com uma foice e aí ele correu para cima de um dos militares do corpo de bombeiros que acabou também correndo para fugir do ataque do jovem e posteriormente ele foi em direção a um policial militar e nessa situação os policiais ainda tentaram evitar que ele se aproximasse muito mas diante da gravidade e da ameaça que era real porque o jovem estava com uma foice então os policiais militares acabaram efetuando um dos policiais acabou efetuando um disparo que atingiu a altura do abdômen do jovem que foi trazido para cá para o hospital regional do Tapajós foi avaliado mas não resistiu o ferimento e acabou falecendo hoje pela manhã nós estivemos no batalhão da polícia militar na tentativa de conversar com o comando da unidade no município mas a informação é de que o comandante Major Campos não se encontrava na unidade realmente foi uma fatalidade um ato aí que naquele momento foi o que os policiais militares tinham que fazer por conta da ameaça real que era o jovem de posse de uma foice que atacou os bombeiros que acabou fugindo e depois ele partiu em direção à guarnição da polícia militar realmente um fato lamentável que infelizmente terminou com a vida e terminou com a morte do jovem Renan Renivão de Souza Costa que foi morto após levar um tiro de um policial militar no momento em que o jovem foi para cima dos policiais de posse de uma foice que pena né gente que pena você está vendo ali o Norte Gás né pois bem é que nós já fizemos o sorteio que o pessoal já chegou mas antes eu tenho aqui os sorteados da cartela tá gente Rafael da 32ª rua do bairro Santo Antônio final do telefone dele é 6448 a produção vai entrar em contato com você viu Rafael mas ele ganhou uma cartela do Tapajós de prêmio que pode ser retirado aqui hoje à tarde ou amanhã pela manhã Eliette Silva do bairro Irajá o final do telefone 9701 também ganhou outra cartela do Tapajós de prêmio e o sorteio do Gás quem ganhou foi Carla Daniele lá do Nova Itaituba Carla Daniele do Nova Itaituba o final do telefone dela é 8266 o Carla Daniele nós vamos passar o seu nome o contato certinho para o pessoal da Norte Gás que fica ali na primeira rua do quilômetro 5 bem na entrada tá e eles você vai retirar o seu botijão de gás lá com eles tá bom pessoal do Viva Itaituba da Nova Itaituba obrigado pela participação de vocês aí também parabéns vamos agora saber o que tem de economia no H Rodrigues para esse final de semana tem ali gente olha o abacate é a cesta verde viu 3,99 o quilo do abacate tá barato hein banana 3,99 o quilo tem a banana nanica a 3,99 também a outra é banana prata nós temos o melão amarelo 3,99 o quilo tangerina poncã está 3,49 e a laranja pera a 1,49 somente olha só que barato hein gente hora de você encher a sua geladeira de frutas e verduras porque isso faz também muito bem para a saúde fica ali na 4ª rua do Liberdade com a Transgalego nós temos o pessoal do AK Rodrigues atendendo você com todo carinho vou ficando por aqui neste final de semana ótima sexta-feira segunda-feira a gente está de volta viu bom descanso bom final de semana para vocês se cuidem bom descanso bom descanso jorna-feira 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 Eldorado termina aqui. Oferecimento Altran Tintas e Construções. Em 2021, vem com tudo!